Caro docente, é chegado o momento de nos aprofundarmos um pouco nas práticas atencionais. Para isso, vamos a partir de agora sempre passar mais de uma técnica por mês, de modo que possamos variar a abordagem e alguns métodos para conseguirmos um avanço na modulação da atenção de nossos alunos. Devemos lembrar que as imagens utilizadas nesses materiais são extremamente importantes para a compreensão do conteúdo que será ensinado a nossos alunos. O tema geral continua sendo a atenção respiratória, nossa maior ferramenta, e o tema pontual será a associação lúdica motora, baseada em figuras imagéticas. Nosso objetivo é promover a calma por meio da respiração associada à consciência lúdica do movimento. O tempo sugerido de permanência nessa prática é de 6 a 8 minutos. A primeira prática é conhecida como respiração do helicóptero. O aluno deve manter as pernas separadas e estendidas com pequena folga nos joelhos. Não permita que a criança hiperestenda as articulações. Vamos pedir para que o aluno toque um pé com as mãos, inclinando o tronco ao mesmo tempo em que solta o ar. Ele pode permanecer um pouco lá embaixo para alongar a musculatura isquiotibial e distensionar as costas. Então, ele deve puxar o umbigo para dentro. Uma forma simples de contrair o abdômen. Para elevar o tronco com segurança. Você pode dizer, puxe o umbigo para dentro e suba, suba, suba. A criança costuma entender bem este comando. Também podemos dizer, murcha a barriga e suba. Daí é hora de fazer tudo para o outro lado. Dizemos, vire e olhe para o outro pé. E desça, desça, desça. Toque este pé com as mãos. Ao mesmo tempo em que inclina o tronco e solta o ar. Para cima, para cima, para cima e para baixo, para baixo, para baixo. De um lado e depois do outro. Como as hélices de um helicóptero. Repita este exercício respiratório por mais oito ciclos. A próxima prática chama-se se escondendo como um avestruz. Podemos fazê-la no mesmo dia ou em dias alternados com a prática do helicóptero. Tudo vai depender do tempo em que as crianças permanecem brincando no helicóptero. Essa prática é simples e muito útil para alongar braços, tórax, coxas, costas e treinar a respiração, além de relaxar. O aluno deve se sentar sobre seus calcanhares. Caso algum aluno esteja impossibilitado de sentar-se nessa posição, o mesmo exercício pode ser feito com pernas cruzadas ou mesmo sobre uma cadeira. Ele deve entrelaçar as mãos atrás das costas, estendendo os braços com ligeira folga dos cotovelos enquanto inspira. Então, ele pode soltar o ar baixando a cabeça até o chão e elevando um pouquinho os braços estendidos, como se fossem as asas do avestruz. Repita este exercício por mais oito ciclos. Por último, temos a finalização dos dois exercícios anteriores, que vem a ser o nosso grande objetivo. Esse trabalho chama-se sentado e respirando devagar. O aluno deve se sentar com as pernas cruzadas em posição de índio. Se isso não for possível, ok ele permanecer sentado em uma cadeira. Então, ele deve contar até três, mentalmente, inspirando. E contar até cinco, mentalmente, soltando o ar. Este exercício é excelente para demonstrar a importância e utilidade das contagens respiratórias para se acalmar. Permaneça pelo menos dois minutos nessa prática tensional. O tempo utilizado nessas práticas é muito pequeno, comparado à melhoria do foco da atenção e capacidade de aprendizado que poderemos proporcionar aos nossos alunos. Um grande abraço!